Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vim com mais uma aberturinha de caixa da Natura, tá? Esse daqui é do ciclo 17. É meu primeiro pedido, veio duas caixas, veio essa grande e mais aquela pequenininha ali em cima. Então, caixas já abri, né, as duas, pra tá facilitando. Veio pedido, pedido de cliente, pedido pronta entrega e veio meu resgate de pontos da perfumaria lá. Os 16 pontos, tá? Vieram aqui dois resgates de pontos, ó, cinco sacolinhas, tá? Dois pacotes com cinco, que eu fiz, se eu não me engano, eu acho que 160 pontos. Aí resgatei os dois pontos em sacola. Veio aqui três caixas de sabonete de algodão, tava na promoção, comprando uma saía um valor, comprando duas saía outro e a terceira, e comprando três saía mais barato ainda. Então, eu peguei três, tá? Pra pronta entrega, porque eu vendo o sabonete bem. Eu peguei aqui também duas águas, que tava no preço também muito bom. Peguei pra pronta entrega também, aqui veio uma. E aqui, ó, tem a outra. Peguei pra aproveitar o preço. Peguei também pra aproveitar o preço, o protetor, faltou 60, né? 200 ml. Veio três. Ó, aqui tem mais um. E aqui mais um. Foram três, tá? Comprando três saía bem em conta. Então, eu peguei os três. Peguei também dois revelados a imbatível, que tava um precinho bom. Peguei dois. Aqui tá o outro. Um é de cliente e o outro é pra pronta entrega. Peguei aqui um kit do Moça. Que vem água de banho. Vem o hidratante. Só esse hidratante aqui que eu achei pequeno. Pensei que seria, por mais que é 250 ml, mas eu pensei que seria um pouquinho maior. E vem esse sabonete de 90 gramas. E esse creme de mão. Essa polpa de mão de 40 gramas. É de cliente, tá? Esse kit. Peguei aqui dois combo. Dois kitzinhos de sabonete. Voltei, pessoal. É porque tava um barulho de caminhão. Aí voltei. Peguei dois kitzinhos de sol sabonete. Então, o kit vem com três. Frescor. Tá? Esse é do frescor. O kit vem com três unidades. Ó. Três unidades. E peguei mais um kitzinho do cremosidade. Que vem três unidades também. Esses daqui eu peguei no resgate do vale ponto lá. Dos 16 pontos da gotas, tá? Que eu ganhei. Peguei aqui também três essencial tradicional. Que tava com um preço muito bom. Na imbativa. Tinha direito a três. Eu peguei os três. Aqui veio a sacolinha do kit do moça. Veio pra mim aqui a revista do Espaço Natura do ciclo 19. Ela veio bem fininha, ó. Ela veio bem fininha, tá? E aqui tá a minha Natura. Tá? Então, essa caixa foi isso. Vamos pra caixa menorzinha. Então, na caixa menorzinha. Veio esse hidratante de 400ml. Esse daqui eu peguei pra pronta entrega. Esse daqui é para pele seca. Peguei pra pronta entrega também. Pele... Esse daqui é hidratante também. De 400ml. Para pele extra seca. Peguei também... Esse daqui é aquela válvula lá, tá? Do águas. Como eu peguei duas colônias... Aí eu peguei duas válvulas. Porque dependendo do valor que eu vou... For vender as águas, né? Aí eu posso dar a válvula de brinde pro cliente. Se eu não for vender as águas na promoção, como tá na revista, eu dou... Vou dar a válvula aqui de brinde pro cliente. E se eu for vender na promoção, eu vendo a válvula de um valor normal, do jeito que eu peguei. Peguei aqui num resgate de vale ponto... Essa caixa de sabonete de três unidades e noventa grama. Peguei... Três sabonete líquido. Um frescor. E dois cremosidade. Peguei também, não vale pontos... Peguei esse shampoo para cabelo cacheados. E peguei... Peguei... O condicionador. Peguei... Esse fosse brilho. O shampoo. E peguei o condicionador também. Peguei... Esse hidratante para pele extra seca. De 2ml. E peguei esse outro para pele seca. E peguei também... Esse recuperação intensa. Condicionador. Porque eu já tenho um shampoo aí. Eu peguei o condicionador para formar parzinho. Então, pessoal. Esses produtos do Sol. Tá? Que tá aqui, ó. Eu peguei tudo no vale ponto, tá? Peguei tudo no vale ponto. Porque eu vou dar de brinde para os meus clientes. Então... Tudo aqui eu peguei nos 16 pontos, tá? E mais esse sabonete que tá lá na outra caixa. Aí veio para mim de brinde. Três pacotinhos... Do Essencial Amostra. E veio... E peguei aqui... Uma sacolinha do Creparavor. Tá bom? Então é isso, meu pedido. Pessoal, quem gostou, deixa um like aí. Se inscreve no meu canal. Me ajuda na divulgação do meu canal. Para me ajudar no crescimento também. Tá bom? Um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus.